Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida excelente Quero viver junto a ti Volta, fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Vem cá comigo Não me desprezes A noite é nossa É essa noite A noite é nossa E aí